Olá, estamos aqui ao vivo para mais uma edição aqui do Somando Visões de 2022 no Folclore BR, então estou aqui diretamente no Sesc Duque de Caxias no Rio de Janeiro para receber o senhor Nicolas Queiroz aqui do podcast This is Brazil, eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer, criador de um projeto chamado Folclore BR, uma nova visão, então eu tenho redes sociais, eu tenho várias coisas relacionadas às mídias para falar de folclore, mas o folclore de uma maneira para além dos mitos e lendas, para falar também dessa cultura popular, dessas questões que estão no nosso dia a dia, de superstição, de gírias, de questões de comida também, que a comida é muito importante nesse caminho, e todas essas coisas são passadas de geração em geração, mas eu estou sempre ali conversando com essas relações da cultura pop também, dessas coisas de super-herói, de séries TV e coisas, eu correlaciono isso com as questões que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então esse é o meu projeto, é um projeto para falar de cultura e também trazer um pouco dessa comunicação, usando essa comunicação que é das novelas, da TV, pegando isso que está bem famoso, que está bem conhecido e usando isso como ferramenta para atrair a atenção das pessoas, para a gente falar mais de cultura popular, para a gente falar mais da nossa cultura também, com gosto e colocando ela em seu devido lugar de importância. Folclore significa a sabedoria do povo, e a sabedoria do povo é algo muito importante, é algo que a gente precisa sim ter uma atenção e fazer essa manutenção disso também. Então o que eu vou passar para vocês é um pouco desse caminho também. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, o senhor Nicolas Queiroz aqui, é presente de onde você vem. Rapaz, então eu sou produtor audiovisual, trabalho também como roteirista, faço podcast já há 13 anos, assim muito antes de existir podcast eu já estava fazendo podcast, de certa forma. Trabalho na Globo, no G Show, no portal de entretenimento da Globo, e lá a gente faz podcast sobre novela, fazemos podcast Big Brother, enfim, tudo um pouco, sobre cultura pop, sobre séries também, sabe? E fora da Globo eu tenho o Desi Brasil, que é um podcast de humor, na qual a gente usa como o ponto de partida desse humor os áudios de WhatsApp, né? Porque a gente, eu e o Pedro, né? O Pedro Duarte, esse meu amigo, que é da Bahia, então assim, também tem essa coisa dos encontros de visão, né? Você tem eu, carioca, suburbano, de Bangu, sabe? Aquela vivência que eu tenho, e meu amigo lá de Salvador, que já é uma outra vivência, e como que a gente vê um Brasil, né? Assim, de lugares distantes, mas ao mesmo tempo que se dialoga, sabe? Tem tanta coisa em comum, né? E aí a gente decidiu fazer esse programa de comédia, porque a gente trocava muito áudio no WhatsApp. Ele viu uma coisa engraçada, ele me mandava. Aí eu vi uma coisa engraçada, mandava de volta. E aí isso daí, cara, foi o combustível. Quando veio a pandemia, que a gente ficou em casa, a gente falou, agora é a hora, vamos fazer isso acontecer, sabe? E tá aí, né? Mais dois anos já no ar. Já ganhamos um prêmio, inclusive, do Meme Awards, de melhor meme em vídeo. E estamos fazendo aí, cara. Perfeito, perfeito. E nessa linha do podcast dele, que eu comecei a pensar nesse diálogo que tem, e é um diálogo muito novo de se reparar, que é essa relação da cultura popular com esses aplicativos de áudio, né? Que a gente tem trocado mensagens. Então, inclusive, me fizeram uma pergunta essa semana, que era justamente pensando isso. Pô, a cultura oral, a oralidade, ela é muito importante aí para a nossa cultura, para passar o conhecimento de geração em geração. Mas como é que essa cultura, ela se mantém com a tecnologia, né? Como a tecnologia, ela vai ajudar ou atrapalhar nesse caminho, né? De transmissão de saberes e conhecimentos. E é justamente o que eu quero falar aqui. que essa tecnologia, ela é uma nova forma, ela é uma nova ferramenta para nos comunicarmos, né? Então, ela vai estar ali expandindo as nossas formas de comunicação, fazendo com que a nossa fofoca do dia a dia, o nosso bate-papo do dia a dia, a nossa transmissão de saberes, seja passada através dessas tecnologias também. Então, não é uma coisa que ela está... As pessoas estão mais ligadas à tecnologia, sim, mas essa tecnologia, ela não está apagando o que tem de ser humano dentro daquilo ali, né? Então, é através do podcast dele que eu comecei a pensar, putz, temos muitos áudios e formas de falar que estão ali e tem exemplos excelentes que mostram o quanto do ser humano tem nessa transmissão de saberes. O quanto de... Naturalmente, né? Naturalmente, né? Como é que as pessoas passam isso e tem um conforto também, né? Em falar disso. E tem vários, assim, estilos, né? Você tem desde a fofoca, como a gente falou, né? O áudio da fofoca é um áudio que é muito recorrente no nosso podcast, que alguém contando uma coisa para alguém, fulana, você não viu que não sei quem apareceu na rua com não sei o que lá. Cara, isso é maravilhoso, assim, porque é um registro, sabe? O negócio está ali eternizado em áudio, né? Enquanto alguém tiver aquele áudio, ele existe, né? Sim, sim. Enquanto ninguém tiver apagado, você tem uma aula, alguém que está ensinando alguma coisa através do... Isso daí é da história da humanidade, né? Tipo, a história oral. A gente aprendeu através da fala, sabe? Através de conversa, né? Até a gente aprender a escrever, criar livro, enfim, a gente conversou muito, para poder ensinar. E você tem também as sacanagens, né? Assim, as brincadeiras mesmo. Alguém que faz uma pegadinha com alguém, né? Com algum amigo, isso daí também, enfim... Por isso que é tão engraçado, né? Eu acho que tem isso, né? A gente faz humor naturalmente ali no Brasil. O brasileiro tem muito disso. O brasileiro faz humor com muita naturalidade, cara. Mas é importante também pensar que, dentro desse humor, às vezes, e essa transmissão mesmo de saberes, traz muito da gente, e esse muito da gente também tem marcas de nossos preconceitos, de nossas relações com a sociedade, e a sociedade conosco. Então, muitas das coisas ali vão ser colocadas de maneira preconceituosa, racista, misógina, e ali... De preconceitos que fazem parte dessa sociedade. E o que eu acho interessante no podcast de vocês é que vocês criticam isso. Isso, exatamente. Vocês trazem essa relação, não é só a zoeira pela zoeira, é só humor, humor, humor. Não, tem um momento ali que você para e reflete. Pô, isso aqui, acho que não tá legal. E é natural mesmo o nosso, sabe? Desde o início, assim, não foi uma coisa pensada de ah, tem que fazer um politicamente correto, como tanto fala, né? Não, não é engraçado pra gente, ponto. Não é engraçado. Acho que o caso clássico que tinha era da marmita, de um cara que ele... O cara tá no trabalho, ele manda um áudio pra esposa, reclamando da marmita dele. Falando, pô, colocou farofa na minha marmita, que eu tô de dieta, tô, como é que é, low carb, né? Tô comendo, cortei carboidrato, tô fazendo academia. Aí, só que a mulher depois manda um áudio pra ele, descascando ele, sabe? Xingando tudo, não tem nome. Você que faça sua marmita, quer aparecer na frente dos amigos no trabalho, que não sei o quê. A gente colocou o áudio, aplaudindo ela, porque a gente falou, maravilhosa a atitude dela. Ele que faça a marmita dele, você tá reclamando, entendeu? Porque ela fez a marmita dele, ele ainda reclama na frente dos amigos no trabalho no WhatsApp, entendeu? Pra aparecer, né? Como o machão ali. A gente descascou ele. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não tem como defender um ser desse. Com certeza. E aí você vê que, nesse caminho, a gente tem ali uma história, que é uma história que ficaria, muitas vezes, nesse local, de pessoa pra pessoa, ele falando com ela, ele tirando sarro na frente dos amigos e tal. E agora, com os aplicativos e com essa tecnologia, a gente tem isso exposto. Isso. E exposto, muitas vezes, que vai sem autoria, né? Vai sem saber quem foi, mas vira um exemplo, vira uma história. E essa história, ela é muito importante, assim, ela é importante pra ser como parte da sociedade. É um exemplo do que acontece dentro da sociedade. E a gente consegue pegar isso como uma amostragem. A gente consegue, hoje, fazer isso como uma forma de registro. Isso é um registro da nossa história. É registro de quem nós somos também. Nós não somos só as coisas boas. Também somos essas coisas que têm uns ruídos. Elas são, de um certo ponto, engraçadas, mas, de outro, elas também têm esse contexto mais sério, né? Um contexto que a gente precisa ali ter um cuidado, né? Ter uma atenção. Tem uma responsabilidade por trás, né? Eu acho que esse que é o ponto. E que a gente tem que assumir quando a gente está produzindo um podcast sobre isso, né? Você está ali fazendo essa curadoria de áudios, escolhendo qual áudio engraçado que eu vou colocar, que vai casar com esse, com esse. Mas a gente tem uma responsabilidade, acima de tudo, né? Sim. Então, acho que é o exemplo que você falou. Fica ali o exemplo registrado em áudio exposto. Sim. Mas se ninguém, talvez, fale nada a respeito, como a gente comenta aqueles áudios, pode ser que as pessoas entendam que o cara está certo, sabe? Por exemplo. Total. Por isso tem que ter a discussão, por isso tem que conversar, né? A gente tem que falar. A gente não tem que receber as coisas e processar aquilo ali calado, né? E esse ponto do que a gente estava comentando aqui antes, de como é importante você falar sobre isso, porque muitas vezes nesses aplicativos a gente só compartilha. Ah, olha o que eu ouvi. É. Mas olha o que eu ouvi e o que você acha sobre isso. Só compartilhar, muitas vezes, vai acabar levando para frente uma coisa que você é contra também. Também. Mas você não colocou a sua posição sobre aquilo. O que você pensa sobre aquilo? Qual é a sua opinião sobre aquilo? Você concorda com essa notícia que você está passando para frente? Você ouviu? Você está entendendo do que está sendo tratado ali? E muitas vezes a gente só acaba compartilhando, passa para frente, passa para frente, e não absorve o que está sendo discutido ali, o que está sendo realmente debatido naquele pedaço de áudio. Então, isso é muito importante para a gente olhar o nosso tratamento com essas tecnologias também. Como é que a gente está retratando isso? A gente está só passando as coisas para frente? A gente está absorvendo alguma coisa? Então, nesse processo de transmissão de conhecimento, a gente também é responsável por essa transmissão. A gente é responsável por essa reverberação desses assuntos. Então, falar se a gente concorda ou não, acho que é parte também desse caminho. Então, ter ali um debate, mesmo que breve, eu acho que ele é muito importante ali para configurar a sua posição na sociedade frente àquilo ali. Eu queria passar aqui os áudios para a gente começar a fazer, mas eu acho que você vai ter que passar aí. E eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu acho que a acústica aqui é legal, a gente vai conseguir passar ele de boa. Para começar a tecer alguns exemplos do que a gente está falando e de uma maneira bem humorada também, porque os áudios sempre trazem esse aspecto. Qual que é de ter primeiro o cavaco, o mecânico? Acho que o do cavaco é uma boa. Então, esse áudio aqui é o seguinte. É um professor de música ensinando a tocar cavaco pelo WhatsApp, por áudio. Então, assim, não tem imagem. Imagina, não sei se alguém aqui toca algum instrumento musical. É uma coisa dificílima, mas imagina explicar por áudio, né? E explicar sem teoria musical. Musical, esse que é o lance. Então, vocês vão entender. Vamos ver se a gente consegue... Não, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada. Ó, tem um xe-lego-lego. Entendeu? E dá até uma pesadinha... Tem um cachucos bem no meio. Entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando e escorregando por lá da quarta. Entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Você não pode ir em Marte, em Saturno. Não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Tocando percussão meio no cavaco, ó. Aí se tu vier tocando assim na audição, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim. Entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida. Aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco. Entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Tchê-cô-ti-cú-lego-tchê-cô-tchê-cô-tchê-cô. É tosse também, né? É mais ou menos assim. Tchê-cô-ti-cát-cú-lego-tchê-cô-tchê-cô-tchê-cô-tchê-cô-tchê-cô-tchê-cô-tchê-cô. Acabou, Alisson. Nem tocar o instrumento ele tá tocando. Ele tá fazendo com a boca, né? maravilhoso e aí entra esse caminho esse é um tipo de forma de transmissão de um conhecimento que ela não é técnica ele não está contando teoria da música ele não está falando uma cifra musical, nada não tem nada de teoria musical mas é a forma de fazer isso e ele consegue expressar isso através de áudio ele presencialmente estaria explicando ele estaria ali com o cavaco ou sem o cavaco também, sem o cavaquinho ele estaria ali explicando e aí a pessoa que está recebendo aquilo, ela vai estar perguntando, pera aí e as pessoas entendem as pessoas entendem entendem eu tenho um filho que é deficiado do centro visual e ele faz aula de violão sim aí ó e ele está tocando não duvido ele tinha um professor que ensinava depois da pandemia não voltou ele passou pelo áudio caramba, tudo pelo áudio assim desse jeito olha que maravilha e vai no tempo dele porque vai e volta isso que é bom fantástico você vê que a transmissão agora ela tem esse vai e volta tem essa essa tira dúvida agora ele tem esse esse momento de dar o play de novo de pensar de novo então é uma nova forma de transmitir isso e aí você tem nesse áudio uma coisa que está muito no anseio popular isso não é técnico isso não é alguém estudado pensar é alguém que aprendeu na prática fazendo e esse aprender fazendo é muito fundamental nesse nesse caminho do da transmissão de geração em geração a próxima geração vai pegar isso aqui e vai levar isso pra frente e vai continuar sendo levado independente do tipo de tecnologia porque a gente ainda tem esse caminho de transmissão de pessoa pra pessoa isso vai continuar ali sempre então e essa falta de conhecimento essas questões isso ainda faz parte da sociedade isso ainda faz parte do nosso anseio popular então assim isso é uma comunicação muito incrível de ver é uma coisa que a gente tem que dar muita gente pega isso por exemplo e acha engraçado acha besteira acha que é tipo isso aqui é coisa menor é um negócio que eu tenho que desprezar muito músico inclusive vai pegar esse áudio e achar humilhante sim porque ele estudou ele que estudou que fez e tal como é que você ensina algo que é tão puro desse jeito com certeza eu fico pensando assim que todos nós temos alguma história nossa sabe com nossos avós com nossos pais de coisas que nós aprendemos e que a gente vai passar adiante e que assim é difícil às vezes por exemplo vou dar um exemplo para ficar bem fácil de entender minha avó minha falecida avó paterna ela faleceu com 95 anos e ela fazia um doce de banana assim que não tinha como igual não tinha e ela nunca anotou a receita nunca anotou ela falava a receita eu não peguei e ninguém acho que pegou cara isso é um desespero lá em casa que a gente fala essa receita foi com ela tá vendo aí eu falo se tivesse um áudio whatsapp fala vó fala aqui no celular sabe o que é a receita fala conta de novo vó conta de novo é uma pena sabe que ela foi e não deixou essa receita e hoje em dia com esse recurso do celular do whatsapp não é nem questão de escrever é questão de gravar um áudio você tem a voz daquela pessoa eternizada explicando alguma coisa que sem muitos detalhes técnicos com certeza minha voz explicar de uma forma assim é um punhado de açúcar é um punhado me fala 200 gramas sabe isso uma colher de chá não é né e isso nas receitas é fantástico porque vai ter esse lance do punhado vai ter esse lance do um cadinho o que é um cadinho vó o que é um cadinho o cheiro também é vamos subir um cheiro de não sei o que é e se você bota você salpica só dá um cheiro no negócio tá bom o que é isso então assim isso isso é parte desse lugar que mesmo com áudio também exige um certo complemento nesse presencial exige porque se você está presencialmente ali mesmo gravando o áudio você presencialmente entende o que é esse bocado você entende o que é aquilo ali então ainda assim esse complemento é importante porque através do áudio você vai ter uma parte da receita não a receita completa que a receita completa está com aquela pessoa e aquela pessoa vai passar para outra presencialmente ali do lado e eu que no meio da pandemia comecei a me virar na cozinha também comecei a vamos lá tem que fazer comecei a entender o que é esse punhado porque esse punhado ele está ali não sei uma xícara e uma xícara daqui a pouco vira mais uma porque está precisando porque você está vendo que o bolo não está acontecendo que está faltando alguma coisa isso é uma coisa que você faz na prática sabe uma coisa que me pega assim de receita falando desse universo como que a galera antigamente usava muito menos tempero que a gente usa hoje em dia já reparou? mas a comida é um sabor que é inacreditável cara qual é a magia qual é a magia sabe que eu vou fazer um frango em casa é uma tristeza que eu tenho que botar muito tempero para aquele negócio ficar bom e a acessibilidade a informação que é outra coisa que essa cultura dos áudios ela possibilitou muito a pessoa não sabe escrever ou tem dificuldade muito grande de teclar de fazer e os áudios possibilitam também essa relação de você aperta o botão e você fala e você fala é o mandar uma mensagem não é aquela coisa do ligar mas rápido que digitar também sabe exato e não é aquela coisa de só ligar eu tenho que ligar não você pode mandar esta mensagem de áudio a pessoa ouve a hora que ela puder ouvir tem isso também sim e isso é muito muito importante só uma coisa que eu acho engraçada se falando de ligar que você deu esse exemplo a gente antigamente ligava pegava o telefone discava o número e ligava você falou que uns dias é meio que má educação ligar para alguém você não pode ligar para ninguém você tem que mandar mensagem perguntando fulano posso ligar para você você está podendo falar comigo antigamente não tinha isso claro não tinha como mandar mensagem mas eu acho engraçado isso que às vezes você liga a pessoa a pessoa você nem avisou estou ligando se não puder atende manda mensagem não posso atender agora mas é uma coisa é uma coisa da cultura mesmo é a tecnologia também moldando parte dessa cultura pensando a cultura de uma forma diferente fazendo essa comunicação se tornar diferente e são essas coisas que a gente perde um pouco nessa questão da conversa sobre cultura cultura é isso esse caminho que está sendo feito ele está sendo transformado e essa transformação é muito é muito viva o tempo todo a gente está se transformando o tempo todo a gente está vendo isso acontecer e a gente precisa estar correndo atrás disso correndo atrás de entender esse caminho todo as senhoras que estão aqui tem essa vivência de perceber esse caminho todo olhar para trás e perceber o quanto de tecnologias foram modificadas nesse tempo e o quanto de coisas foram acrescentadas ali e olhar para trás e perceber isso faz com que você tenha uma carga ali de entendimento desse para onde que essa cultura popular está indo de uma forma bastante diferente sendo até assim bem exemplar tipo falando roupa comida música que a gente escuta as palavras que nós usamos as gírias quantas de vocês já não viram os jovens usando uma roupa mas isso aqui já fez sucesso há muito tempo atrás essa calça aqui essa calça aqui eu usava essa calça que as coisas vão e voltam a moda o tempo inteiro então isso é cultura isso é cultura e ação acontecendo vamos para mais um áudio vamos lá esse áudio é o seguinte é uma conversa duas pessoas uma troca de áudio um mecânico e um cliente e eles explicando o problema que deu no carro através de áudio tá fazendo aquele ele funcionou liguei ele aqui agora de novo mas tá fazendo fica como se fosse a bateria descarregada né aí depois aí pega ou ele dá tchom pra pegar entendeu agora esse diga diga isso eu não tô entendendo não você tem que me explicar direitinho que arranca não faz diga ou ele faz assim tac e não pega ou então ele faz tchom vum vum entendeu se ele fazer tchom vum a bateria tá descarregando um pouco de noite pra de manhã mas durante o dia ele tá pegando normal entendeu o que eu tava resolvendo ele foi mais o barulho ele tava tchá entendeu agora ele dá agora tchom vum ele dá agora sem barulho gente é maravilhoso ele faz um diagnóstico né é tipo um médico quase um diagnóstico do carro pelo som que o cara fez eu tchá o final foi fantástico né eu resolvi o que ele fala eu não resolvi o lance da bateria eu resolvi o lance do som que fazia tchá isso mas vocês sabiam que existe uma área da mecânica que é sobre som dos carros nossa e essa coisa existe uma área da mecânica pra isso mas é uma galera que estuda esse lance realmente do tipo de som que o carro faz e tal qualquer operação Z no som percebeu um problema mas esse caminho nesse anseio popular já tá aí há muito tempo a forma do carro assim como o instrumento musical ele também tá nesse caminho do fazer ou a pessoa aprende fazendo eu trabalhei com mecânica de moto e nesse eu sou técnico em automobilística fui trabalhar em mecânica de moto hoje eu sou designer ilustrador não tem nada a ver com isso mas eu tava nesse caminho e conseguia perceber o quanto dessa comunicação existe nesse lugar quando você vai falar explicar o problema eu quero eu quero que a pessoa fale o problema me conta o que que você tá ouvindo porque eu já ouvi eu já peguei motos que estavam fazendo esse barulho eu já sei exatamente do que que você tá falando tá estalando em tal lugar eu sei do que você tá falando aí tá vendo porque é isso isso funciona demais demais não e você falou que a mecânica tem uma área que estuda o som e o povo já sabe já tá aqui no whatsapp as pessoas já falavam exatamente tem que estudar isso né exato é que nem o tempo a climatologia a meteorologia a gente sempre ouve que vai chover mas quanto tempo atrás o pessoal já previa chuva olhando a formiga que sobe a madeira e é com precisão não é a gente ouve na tv que vai chover não chove por exemplo e essa coisa é muito interessante essa relação que a gente tem com a natureza que a tecnologia sim deu uma afastada nossa relação com a natureza ela é muito talvez uma das coisas que tem o mais é ficado com ruídos nesse processo tecnológico a nossa relação com a natureza a natureza diz coisas os bichos se movimentam de certas formas em temperaturas específicas as árvores se comportam de maneira diferente em temperaturas específicas e coisas que vão acontecer já estão previstas na natureza você olhando para a natureza você sabe se está dando fruto x se não está nascendo a flor a natureza está falando alguma coisa ela está contando para você que alguma coisa não está boa naquela terra que alguma coisa não está boa naquele ambiente que alguma coisa não está legal ali que ela não está crescendo direito então aquilo ali não está falando só sobre a planta está falando sobre o ambiente onde você está vivendo e isso é uma coisa que a gente perdeu muito nesse caminho de entender as coisas através desses sinais da natureza a natureza está aí está fazendo está falando com a gente e a gente perde um pouco esse caminho nesse processo de olhar na previsão do tempo e fica natural eu saí de casa olhei na previsão do tempo então beleza não olhei para o céu e tem a coisa da avó que vira um meme da avó que fala para sair com o casaco olha eu olhei aqui vai chover e esse tipo meu joelho a do joelho é maravilhosa a do joelho é maravilhosa é um super poder é um super poder meu joelho está doendo meu joanete está com a coisa isso e é isso é a relação que você tem do ambiente conosco esse ambiente a forma quando o clima muda sim o nosso corpo também reage exatamente então nós temos uma reação aquilo também e as vezes ela é sensível num ponto que a gente não consegue entender e aí quando quando a avó fala do joelho doendo da umidade da relação eu vou falar eu tenho eu fraturei meu braço na adolescência tem uma cicatriz grande pra caramba aqui e eu tenho placa a maior tristeza é que eu não sinto essa mudança da temperatura todo mundo falava todo mundo falava você vai botar a placa quando for chover tu vai sentir antes de todo mundo eu fiquei feliz caramba eu vou poder ficar ali na calçada ali em bambu quando passar alguém fala vai chover estou aqui acho que agora a tecnologia da placa mudou é outro material tanto que na pita no banco não prestamos atenção se nós parar para nos observar isso é verdade então a gente vai aqui para o nosso último áudio a gente tem mais um áudio que vai trazer uma outra camada aqui no assunto e a gente já começa a seguir para a nossa reta final esse áudio tem que explicar ele antes que é o seguinte o Brasil tem todo esse conhecimento essa sabedoria que a gente falou popular mas também tem muita malandragem tanto que malandragem é uma palavra brasileira e aí o whatsapp também serve para isso as pessoas trocam ilegalidades pelo whatsapp uma coisa errada que o cara está fazendo e ele ensina outro a fazer pelo whatsapp também galera tem aí a farmácia paga em menos mas quem não quiser gastar tanto tem um carinha que falsifica exame de covid ali no cemitério santo isabel lá no santo antônio tá ligado aqueles carinhas que lavam a carro ali só é procurar maligno lá viu ali perto do caldo de cana vocês vão ver logo quem é entendeu ele vem de lá no precinho viu pode ir lá agora não vão sozinhos não vamos levar alguém olha tem muita coisa que tem que comentar aqui muita coisa começa assim o lanço da falsificação de exame de covid dá uma dica de segurança não vá sozinho então primeiro assim o nome do cara é muito bom que é maligno o maligno parece coisa de conto parece novela o personagem do José Vilk o maligno ele fala faz no precinho na faixa trabalha ali depois do caldo de cana perto do cemitério e não vá sozinho foi o que ele reparou não vá sozinho não ele não diz como é que ele é se ele é negro se é branco você vai saber você vai saber quem é o maligno imagina a cara do maligno você vai bater o olho aquele é o maligno não tem erro não tem erro deve estar usando uma corrente de ouro uma coisa assim isso é incrível o que eu quero fazer que você é o maligno é você chega um bom maligno até e aí como é que você chega perto de alguém e fala você é o maligno o maligno é muito bom e todo mundo já viu algum maligno sabe quem é entendeu a gente parece que aprende por simbiose e aí você vê como esse tipo de comunicação funciona como assim ele já mandou esse áudio para outras pessoas ele já conhece isso aí vai para outras pessoas todo mundo sabe quem é não tem como não saber é verdade então tipo assim você vai chegar lá e vai saber ou seja já é uma coisa que está dentro daquela comunidade já está muito dentro desse caminho não e foi engraçado porque assim a gente recebe nosso programa tem alcance no Brasil todo a gente recebe esses áudios de pessoas de tudo quanto é canto do Acre ao Rio Grande do Sul a gente recebe quando a gente colocou esse áudio teve alguém que mandou um áudio falando eu sei que é o maligno e a gente ficou assim como assim acho que cara não estou lembrando qual cidade que era eu estou na dúvida se foi João Pessoa na Paraíba é eu não sei qual era a cidade mas a pessoa falou eu conheço realmente tem esse cemitério tem a farmácia em frente e tem o caldo de cana do lado uau é isso assim sabe tipo triangulou e o maligno está lá sabe a gente recebeu esse áudio na época sabe da pessoa contando que isso também é muito legal a gente bota esses áudios a gente conversa sobre eles como a gente está fazendo aqui agora e o povo manda áudio para a gente conversando com a gente também e às vezes por exemplo com o áudio que a gente colocou fala não isso é mentira isso daí foi uma brincadeira que alguém fez uma pegadinha não existe essa história ou às vezes atestando como foi do maligno do maligno atestaram falam não maligno não existe maligno não existe que fantástico sim e é aquilo que eu estava comentando tem as coisas erradas e tem as coisas engraçadas que a gente olha e fala nossa e ri e tal mas a gente entende que aquilo ali está no caminho do errado ao ponto até da pessoa se chamar maligno são muitas camadas do errado você não vai chegar no maligno não sabendo do que você quer é certo o maligno já está o marketing dele está certíssimo você vai chegar nele já sabendo porque você está chegando no maligno e isso é muito interessante então é esse tipo de transmissão que eu acho que faz parte e é uma coisa que a gente vai conversar para muito tempo é aquele tipo de coisa que eu estava falando aqui do som que já está no anseio popular e daqui a alguns anos a gente vai voltar para estudar isso essa questão da cultura popular no WhatsApp é algo muito recente que não tem como a gente aferir uma conclusão aqui nesse papo a gente não tem como chegar a uma conclusão porque é algo muito novo é algo muito recente a internet é muito recente toda essa questão de transmissão de mensagens é algo muito recente e para isso chegar na cultura popular para a gente realmente aferir isso lá dentro ver que isso está de geração em geração é cultural e tal a gente precisa de mais algumas gerações para fazer isso aí ter uma validade realmente num contexto acadêmico de estudo então o que a gente está conversando aqui agora é uma coisa que para daqui a alguns anos vão ter livros e vão estar sendo estudados na universidade e tudo mais porque faz parte do nosso dia a dia faz parte de quem nós somos hoje você ter essa tecnologia você ter o celular você estar ali conversando através de áudios de mensagem isso faz parte do nosso dia a dia e não tem como ser tirado isso vai com a gente até o fim e é uma nova forma de comunicação é uma nova forma de contato que nós temos aqui então o que eu queria falar desse papo era isso esse é o momento inicial dessa conversa é o momento onde a gente vai começar a olhar o que isso vai ser daqui para frente como é que daqui para frente vai começar a observar isso aqui no nosso dia a dia nos nossos contextos e avaliar isso daqui a alguns anos a gente vai estar olhando para trás e falando lembra daquele papo que a gente teve claro está aqui e dá play e dá play no papo que vai ser isso o papo está registrado e tal então é uma outra cultura é uma outra forma de ver e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse papo se vocês tiverem alguma pergunta para fazer alguma coisa para colocar sinta-se à vontade estar aqui também para bater esse papo aqui quero agradecer ao Nicolas pela presença muitíssimo obrigado muito obrigado por aceitar o convite esse papo aqui redondinho maravilhoso muito gostoso de se ter começar uma manhã assim sim é realmente algo é gracioso revigorante vai sair daqui cheio de coisinha na cabeça pipocando pensando vai mandar um áudio para alguém mandar um áudio para alguém já para falar aí eu na realidade se for pode é um trabalho assim que é o fato ou feito é verdade também também isso é muito importante sim é uma coisa da avaliação essa questão de você olhar para isso e pensar se aquilo ali tem realmente alguma exato exato isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista essa questão de pensar se aquilo ali que eu estou recebendo é verdade pensar antes de compartilhar inclusive é algo muito importante que a gente às vezes se perde no meio desse compartilhamento incessante de coisas a gente se perde de pensar espera aí isso aqui que eu estou compartilhando eu concordo isso aqui que eu estou compartilhando é certo eu tenho certeza sobre isso e é isso é responsabilidade que nós temos também em compartilhar essas informações isso porque antes de comentar alguma coisa dizer se a gente para com isso que isso aí não existe a gente sempre viu ao longo das nossas vidas como que fofoca às vezes por exemplo acaba com a vida de alguém pessoas já morreram por causa de fofoca e depois se descobriu que era tudo mentira e aí já era a pessoa não está mais aqui já morreu exatamente então assim é importante se a gente tem esse cuidado na nossa fala no dia a dia quando a gente conversa com o nosso vizinho com o nosso parente por que o WhatsApp também não vai ter? com certeza tem que ter é uma continuidade disso o WhatsApp é mais uma plataforma para conversar mas tem que ter responsabilidade acima de tudo eu falo assim minha mãe o tempo todo também quando eu mando algo para ela ela às vezes pergunta não, mas tem certeza isso daí? aí eu falo ii mãe não sei estou te mandando porque apareceu aqui mas para ficar ligada ficar ligada só sabe mas quando tem eu falo não mãe sim saiu no jornal saiu não sei aonde está certo é importante muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui para ter papo com a gente muito obrigado a todos que assistiram aqui online que vão assistir depois também aqui o nosso bate-papo porque é um prazer enorme mais uma vez estar aqui através do Sesc dentro do Somando Visões aqui o evento virtual do Folclore BR pelo sexto ano aqui nós estamos aqui fazendo esses eventos virtuais e pela primeira vez presencial presencial olha aí olha aí que maravilha e tendo aqui o Nicolas Queiroz comigo muitíssimo obrigado valeu galera muito obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto